Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel desenfreada Te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras Minhas mancadas Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar E por você eu largo tudo Vou me digar Roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Nunca mais Exagerado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado E por você eu largo tudo Carreira Carreira Dinheiro canudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo Pra mim é tudo Exagerado 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 Adoro um amor inventado Adoro um amor inventado Adoro um amor inventado Adoro um amor inventado Jogado aos teus pés Com mil rosas roubadas Exagerado Eu adoro um amor Um amor inventado